Como é que é YouTube? Sejam aí muito bem-vindos pessoal a mais um vídeo O meu nome é Rix e meu mano hoje trago-te aqui mais um react de música Brother hoje vamos ouvir MC e Gu e Yank Vino Música teve a produção dos Tropkillers Mix e Master na Asphalt o Rack Mão mano, música chama-se OnlyFans Brother bora ouvir Música O que você já está? Música 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 O sonoro, mano, isso tá muito bom, bro. O sonoro, mano, isso tá muito bom, mano. Mano, não partiu. Mano, não partiu. Mano, não partiu. Que beat puto! Como é que é mano? Esses botretes arrasaram no beat puto! Oh my fucking god, meu mano! Brother, deixa-me aí o comentário! Diz-me o que é que tu achaste, meu mano! Diz-me se gostaste deste som! Comenta, please! Bom mano, fica por aqui o react! Espero que tenhas gostado! Subscreve se ainda não és inscrito! Ativa o sininho das notificações e deixa aí um likezão fortíssimo, meu brother! Forte abraço aqui do Mano Ricks e eu o vejo-te aí num próximo vídeo! Fui!